O cara que você está tendo um relacionamento tem um filho e isso anda interferindo no convívio com ele ou até mesmo ele acaba não assumindo o relacionamento por questões paternas. O filho dele interfere na relação dele com você. O que acontece? Homens muitas vezes usam o filho como desculpa. E eu vou te alertar que tipo de atitude os homens adotam e que tipo de postura você deve adotar para neutralizar esse cara que anda usando o filho dele como desculpas, ok? Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos e especialista em performance sexual e conquista. Eu dou palestra para homens e mulheres por mais de 8 anos, pelo Brasil inteiro e pelo mundo. E se você quiser descobrir como fazer um cara correr atrás de você, desesperadamente, é só acessar o link da descrição que tem uma técnica que faz o cara correr atrás de você. Ou se você quiser descobrir outras técnicas que fazem você nunca ser feito de trouxa por um cara, é só assinar o canal, tá bom? Então vamos lá. Muitos caras vão te usar, vão usar o filho, né, como uma desculpa para não se envolver com você. Muitas vezes ele vai usar o filho para te dar um perdido e sair com outra mulher. Ou também vai usar o filho quando ele souber que ele vai sair com você e não vai rolar sexo. Sim, os homens fazem isso, tá? Muitas vezes você vai sair com o cara e quando ele perceber que ele tem que fazer um investimento demais e o retorno é pouco, vai acontecer de você não ter os resultados que gostaria que tivesse, que é o cara se conectando a você. Ele vai arranjar uma desculpa que tem que cuidar do filho, ele vai ter que cuidar de arrumar a desculpa, alguma desculpa em relação ao filho dele. Às vezes sim, pode ser verdade, tá? O cara pode realmente ter que cuidar do filho, né? Mas normalmente o que acontece é o seguinte, quando há uma mãe, né, sempre há o final de semana que ele fica com o filho e o final de semana que ela fica com o filho, tá? A mãe nunca quer ficar, deixar o filho só com o pai, não. Tem um final de semana para os dois. Quando ele começa a falar que sempre tem que cuidar dos filhos todos os finais de semana, pode ser indício de que ele esteja te enrolando, tá? Mas também há indícios de que ele usa o filho para meio que se afastar um pouco de você. O que você vai fazer? Primeiro, quando o cara falar para você que tem que cuidar do filho e não vai dar para sair ou meio que em cima da hora, você vê que não está dando as respostas que ele gostaria. E ele fala que tem que cuidar do filho, o que você vai fazer? Você vai falar para ele, não, beleza, não cobre, tá? Não reclame, não, beleza, tranquilo. É, teu filho em primeiro lugar. Haja naturalmente. Quem apoia a decisão dele, né? A atitude dele, de, pô, eu tenho que ficar com meu filho porque deu um problema aqui, ok. Depois você pede, logo depois, uma foto dele com o filho. Por exemplo, e aí, tá tudo bem aí com ele, tá? Pô, mandou uma foto de vocês dois, quero ver aí vocês dois felizes. Pede uma foto porque normalmente quando ele não está com o filho, ele está te enrolando, ele vai negar a foto, ok? Ele vai negar. Ou ele vai filmar o filho dele. Normalmente os caras fazem isso, ok? Outra coisa importante a ser notada, ok? Você não pode ficar dando xilique, tá? Porque o homem pensa, cara, essa mulher é louca, é melhor não me envolver com ela não. Isso afasta o homem. Ele vê problema nisso. Outra coisa que você deve tomar cuidado. Quando você for sair com o cara, ele dá algum motivo, algum problema em relação ao filho dele. E ele, se você já notou que ele vai querer sexo, não fale pra ele levar o filho dele. Porque se ele perceber, muitas vezes tem homens que fazem isso, tá? Se ele perceber que você fala, não leva o filho então, ele percebe, e não vai rolar nada. Não vai rolar sexo, nada. Eu vou arranjar uma desculpa. Ele vai arranjar uma desculpa. Mas se você tá numa relação já com ele, tá? E já tá rolando uma relação. Ele sempre arranja uma desculpa do filho pra o filho, pra ele não assumir relação, porque o filho tem ciúme e aí tem problema da mãe. O que você vai fazer? Isso é desculpa pro cara não se envolver, ok? Você vai falar pra ele, leva o filho. Vamos sair com o teu filho então? Chama o teu filho junto. Se o filho dele for pequeno, for maior, leva o teu filho junto pra gente se divertir, sabe? Convide o filho dele. E também, muitas vezes é bom você mostrar pro filho dele que você é uma boa companhia, ok? Não é uma mulher que tá tentando tirar o pai dele da mãe dele ou alguma coisa assim. Porque normalmente pode acontecer de o filho se sentir assim, né? Mas normalmente não acontece, tá? Normalmente é uma desculpa que o cara usa pra não sair com você ou não se envolver com você. E outra coisa, quando o cara fala muito de Ai, a mãe dele ainda gosta de mim e a mãe dele fica em cima, significa que ele pensa em voltar com ela, tá? Normalmente é assim. Quando o cara não quer se envolver na relação, ele fica usando desculpa da ex-mulher. Da ex-mulher, do filho, pode ser que ele esteja te enrolando ou ele esteja pensando em voltar com ela, não consegue aí. A mulher dele não pode ver ele com você, tá? Então, essa é a sorte que os homens tomam. Eles são astutos. Homem nesse tipo de situação é malandro. Então, toma cuidado, tá? Porque se ele normalmente terminou, é porque terminou por alguma razão. Às vezes pode ser a culpa dela? Pode, mas às vezes pode ser a culpa dele. Ok? Então, bom. Pegou a reflexão? Sabe como lidar com esse tipo de cara? Peço pra tirar uma foto do filho dele com ele, tá? Outra coisa importante, sempre apoie as decisões dele com relação ao filho. Só que você precisa ir filtrando, você precisa criar ciúme nele. Quando você cria ciúmes nele, ele começa a ficar meio perto da vida, tá? Ciúmes relacionados a, opa, beleza? Você fez uma escolha. Você precisa mostrar pro homem que ele optar pra aquela coisa quando o filho dele não tá doente, tá? Quando o filho dele tá doente, realmente ele tem que dar atenção pro filho dele. Mas quando você começar a notar que ele pode estar te enrolando, crie ciúme nele. Porque ele tem que perceber que a escolha que ele está fazendo foi burrada, tá? Ou usando a técnica das flores, por exemplo, é uma atitude que você pode adotar, ok? Mas é muito importante você nunca entrar em confronto com ele em relação ao filho. Porque isso vai fazer ele se afastar mais. Tá? Você tem que mostrar que apoia, mas ao mesmo tempo que as escolhas dele podem ter consequências. Bom, espero ter esclarecido algumas coisas que os homens tomam de atitude pra enrolar você como mulher. E você só deve tomar cuidado com esse tipo de situação. Ficar mais presente na vida dele com o filho. Porque aí ele não vai poder te enrolar. Entendeu? Porque quando ele não mostra o filho, não sai com o filho com você, isso quer dizer que às vezes ele pode estar te enrolando. Mas quando ele coloca o filho mais presente na sua vida, através de fotos, através de, não, beleza, vamos sair... Por exemplo, todo homem gosta de uma mulher nova que vai no cinema com ele com o filho. Porque é uma coisa que o filho gosta. Ele quer paquerar você ao mesmo tempo que ele está com o filho. Então isso significa que ele realmente se importa com você. Quando ele toma esse tipo de ação. Tá? Então não seja enrolando pra esse tipo de cara. E se você quer aprender a fazer ele ficar com ciúmes, pra ele começar a olhar você com outros olhos e querer você, ao invés de optar em arranjar desculpas dos filhos, clica na descrição do vídeo que eu vou deixar uma aula completa, gratuita, onde ele vai te ensinar como gerar ciúme num homem. Tá bom? Bom, fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto